Fala galera, beleza? Será que a largura dos aros influi no resultado final do pneu, na hora que a gente monta? Se o pneu ficar mais ou menos largo, será que o RTO dos aros interfere nisso? Eu tenho aqui dois exemplos, dois aros da Vizan, um modelo VMAX e um modelo Escape 260. Olha a diferença aqui no visual. Será que vai interferir no final com dois pneus iguais, de mesma medida, traseiro, o mesmo RTO? Será que o resultado final dá diferença? O que vocês acham, hein? Continue assistindo o vídeo. Fala galera, beleza? Vocês acham que a largura do aro influencia no resultado final do pneu? Se dá essa diferença? Vê se vocês conseguem aqui. Vou colocar depois em um lugar melhor para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Aqui é um aro Vizan, modelo VMAX LP. É um aro bem largo, tá vendo aqui? Eu vou depois pegar as medidas e mostro para vocês com o paquímetro. E esse aqui é um aro Vizan Escape, certo? O aro é mais estreito, o RTO dele é mais estreito e esse aqui é bem mais largo. Eu enchendo os pneus, colocando esse aqui, por exemplo, é o que está com aro largo. Esse aqui eu peguei para teste, possivelmente eu coloque na minha bicicleta pessoal aqui. E ele, deixa eu pegar aqui a medida dele. Ele é um Kenda Kinex, esse é o modelo traseiro, tá? Ó, 26, deixa eu ver se dá para visualizar. 26 por 2.35 é a medida dele. E aqui tem o RTO dele, ó. 54, que é a largura do pneu, né? 559, que é o diâmetro em milímetros do pneu. A primeira medida também é em milímetros, 54 milímetros. Esse aqui, deixa eu ver se é o modelo traseiro. Ó, Kenda Kinex. Kinex, Kinex, é difícil, né? De pronunciar isso aqui. Ó, Kenda e tal. Modelo Rier também, o outro também é Rier lá, ó. Deixa eu trazer aqui para vocês verem, ó. Rier. E Rier, tá? Tem os dois aros, tá vendo aí? E esse aqui, vamos ver o RTO dele, vamos girar. Ó, 26, deixa eu ver se dá para visualizar aí, ó. 26 por 2.35, certo? E mais para cá. Nossa, esse aqui está bem mais duro. 5,4, 5,5,9, tá? Esse aqui é o aro Escape 260. E esse aqui, ó, VMAX LT, ambos da Visan. Mas dá para ver que um é bem, que eu vou colocar os dois aqui. Um do lado do outro. Que é bem mais largo. Então, quando a gente enche os pneus, né? Coloca aqui, enche, ele está vazio aqui. Agora, que é justamente só para teste. Esse aqui, ele fica mais ou menos com 53 milímetros de largura, medindo aqui com paquímetro. Esse aqui, aliás, esse aqui não chega nem a 53, que é o ar estreito. E esse aqui dá quase 54, pessoal. Então, o Escape, o Escape ele tem, vou medir aqui, ó, a largura do Escape, ó. 24, vamos ver aqui, então, a outra aqui. Vê se vai dar. Aqui, vamos medir. Esse aqui está dando, está refletindo, né? 34,1 o externo. Então, eu vou encher ele para vocês verem. Eu só vou cortar essa parte de encher. Tá. Falta um pouquinho para 30 libras. Legal, 30 libras. Então, tá, ó. O que eu quero mostrar para vocês? A largura desse ar aqui, ó. 34,7. Aqui fica melhor, ó. O baculho. 54,2 milímetros. Dá para ver, ó. 54,2. Tá. Esse é o pneu 54, lá, milímetros, né? O 26x2.35, ok, ainda Kinect. Com o arovisão largo. O telefone está tocando. Vamos lá, pessoal. Esse aqui é o mesmo pneu que aquele. Quem da Kinect, quis trazer o Ria 26x2.35 ou, toca aqui, ó. 5,4.35, depois eu mostro para vocês. Esse aqui, ó. O RTO dele, que é a largura do ar. Vê se dá para focar aí, ó. 23.6, 23.4. 23.5, vai. Ele é um pouco mais estreito que o outro. E olha o RTO dele aqui em cima. 53. Tá vendo, ó. E no visual, pessoal, ó que bacana, ó. Você vê que esse pneu aqui, ó, dá uma sensação que é mais largo, ó. O ar deixa o negócio mais robusto, né? Eu não sei se é o mais largo, mas eu acho que antes lá dos modelos de fatbike, né? Sem, não que é 4 polegadas, esse aqui, acho que é o mais próximo do que tem no mercado mais largo aí. Que temos nos mercados aqui, que os importadores trazem, né? Como eu gosto desse visual de pneu largo, eu vou ver se eu coloco esse aro com esse pneu na minha bicicleta, né? Não sei se vai caber aqui a largura. E mostro para vocês o resultado depois. Mas, ó, como fica robusto, grandão. Não é bacana? Hum? E aí, dica. Foi boa? Vocês gostaram? Se quiser colocar o pneuzinho largo na bike, o aro também influencia, tá? Um abraço.